Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta, eu tenho uma página, um perfil no Instagram, onde eu compartilho alguns trabalhos que eu faço em crochê, posto lá alguns passo a passo, alguns tutoriais, explicando como fiz algumas peças, posto nos stories, salvo nos destaques. Só que as meninas que me acompanham, oi meninas, pediram que eu postasse no lugar que desse pra eu pausar, que desse pra elas pausarem pra acompanharem melhor. Então por isso estou aqui eu, no YouTube, fazendo este compilado de vídeos. Então gente, lá a proposta é mais simples, é por enquanto, nesse primeiro momento meu aqui no YouTube, não vamos ter passo a passo e tal, mas tô sempre disponível pra vocês tirarem dúvidas. Porque a proposta inicialmente é só eu fazer esse compilado, como já expliquei pra vocês, e se acostumem porque a pessoa aqui fala muito. Então gente, vamos lá, façam todas essas coisas youtubísticas, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ou ativem o sininho. Eu não sei nem se eu tenho isso tudo, mas se eu tiver, por favor, façam. E se eu ver que isso aqui tá dando certo, quem sabe eu não venha com os tutoriais mais elaboradinhos, mais detalhadinhos. Então, um beijo e fiquem com o tutorial desse vídeo. Olá, meninas, tudo bom? Meninas, vocês que me perguntaram sobre essa saia, eu não tenho receita, eu fiz tudo com o resto de linha Anne. Tá aqui as cores que eu usei, ela começa pela cintura, com elástico, ela tem elástico aqui, ela é toda de meio ponto alto alternando com correntinha. Aí as cores eu fui botando, à medida que as que eu tinha menos, eu botei menos, as que eu tinha mais, eu botei mais. Em relação aos aumentos e diminuições, se eu não me engano, eu fiz os aumentos até aqui, na carreira amarela. E depois eu só fui fazer os aumentos de novo na parte do quadrinho. Gente, eu não entendo muito de modelagem. Eu tava dizendo, eu não entendo muito de modelagem, mas eu acho que vocês podem fazer tranquilamente com medidas. Outras é medir a cintura, a parte da, abaixo da cintura, né, a parte da barriga, que eu não sei o nome. E no quadrinho você olhar se precisa de aumento ou não, né. Pra você replicar em você, fica mais fácil, porque você vai fazendo e vai provando. Agora, pra fazer pra outra pessoa, eu creio que você tem que usar as medidas. Essas são as cores que eu utilizei. E foram todos os restinhos de outros trabalhos que eu tinha aqui. Então, é uma saia que dá pra você fazer com qualquer cor. O critério mesmo de escolha de cor foi o que eu tinha. E eu vou deixar a foto das cores das linhas e posso deixar também a foto da saia que eu me inspirei pra fazer. Gente, desculpa a enrolação, mas eu não tenho o costume de fazer isso. Qualquer coisa vocês podem me perguntar por mensagem. E aí 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 Obrigado.